Na Vila dos Borrachos O sol se esconde logo, já tem uns de fogo O resto a meia boca, borracheira louca Deu que vá pra lua De amanhecer na rua, sem ter rumo certo A cachorrada perto, sem ter compromisso Só o estranho vício de beber pra mais E até o ponteiro do relógio dá um passo pra frente Dois ou três pra trás Na Vila dos Borrachos Carrafeita e ninguém é guacho Do alvorecer um peru cacareja Malditave da desgraça Bebendo cachaça, acha que é Natal Um fogo alado que não se concebe Vazando água Que passarinho não bebe E a indiada passa mal Uma catinga osca À mercê das moscas Vão luchando ao sol Ficam que nem minhoca Que apodreceu no anzol Na Vila dos Borrachos Tem de tudo um pouco Só não tem fundamento Esse bando de louco Essa sede do entear Esse espírito de porco Lá ninguém chega inteiro E quem quiser chegar Vai rumo ao exagero Ao limiar do insano Não existe perda No fim de tudo A esquerda Na Vila dos Borrachos Carrafeita e ninguém é guacho Na Vila dos Borrachos Carrafeita e ninguém é guacho Na Vila dos Borrachos Tarda mas não falha Deus cria o diabo Espalha eles por si se acham E se emborracham Vem de todo lado Chegam as dezenas Se fazem centenas Nessa comunhão De fazer griter Do cair pelo chão Escorar as paredes Brigar de facão E chorar abraçar Que é briga de irmão E chorar abraçar Que é briga de irmão Na Vila dos Borrachos Tem de tudo um pouco Só não tem fundamento Esse bando de louco Essa sede doentia Esse espírito de pouco Lá ninguém chega em dele Quem quiser chegar Vai rumo ao exagero Ao limiar do insano Não existe perda No fim de tudo A esquerda Lá ninguém chega em dele Quem quiser chegar Vai rumo ao exagero Ao limiar do insano Não existe perda No fim de tudo A esquerda Não existe perda Não existe perda Não existe perda No fim de tudo A esquerda